Ok, acabou o tempo. Roger, nossa vez. Roger! Isso é tão bom. É, é sim. Não, isso, isso não. Eu quero dizer, é tão bom agora que o meu irmão foi. É um grande alívio. A única vez em que nos separamos foram os dois minutos entre nossos nascimentos. A parte ruim é tipo, que criamos essa língua de cliques sensacional. E agora eu não tenho com quem usar. Espera, eu podia te ensinar. Tá bom, tá bom. Então dois cliques altos significam olá. Então, três cliques baixos significam cara, esse sorvete é delicioso. Então. Eu tentei gritar, mas não saiu nada. Roger! Roger! E aí, ele já tinha morrido. O demônio vermelho atirou na cabeça dele com uma pistola de pregos e desapareceu. Tá. Eis o que sabemos. Um. A número cinco é uma psicopata que ninguém gosta. Dois. Ela entrou no closet pra brincar de sete minutos no paraíso com o namorado e ele acabou morto. Claramente, a China número cinco é assassina. Mas quando os Dick Dólares foram tacados e Caulfield teve seu braço cortado fora, havia dois demônios. Dois diablos. Tá, beleza. Hester é um dos assassinos e o outro é a Chanel número cinco. Apesar de eu acreditar firmemente que a dupla de gêmea Chanel é a dupla assassina, eu tenho uma pergunta bem tensa pra Hag Gyllenhaal. Não é interessante que o meu antigo perseguidor e seu atual namorado não esteja aqui essa noite? Ele me disse que estaria estudando hoje à noite. Ele disse, disse que ia estudar. Interessante. Isso é tudo que eu vou dizer. Interessante. Ah, meu Deus, gente. Aqui tem um alçapão com tipo um sistema de túneis. Viu, Chanel? Eu não tava mentindo. E, espera aí, tem túneis secretos nessa casa que um assassino pode usar e você nem contou pra gente? Isso é bem suspeito. Olha, a gente está perdendo o foco da questão. A Chanel não poderia matar o Roger porque ela estava com a gente na hora. Nenhum de nós o matou. Enquanto o Chanel número cinco e o Roger estavam no closet, nós estávamos juntos. Nenhum de nós fez isso. Ah, eu vou lá pra baixo. Você está louca? O demônio vermelho ainda pode estar na casa. Os dois demônios vermelhos podem estar na casa. Olha, essa casa tá selada. Portas e janelas fechadas. Se nenhum de nós é o assassino, esse túnel é como o demônio vermelho entrou aqui. Então deve ter um jeito de sair. Eu não vou descer ali. Eu não toco em teias de aranha. Eu aposto que tem um monte de teias de aranha lá embaixo. Eu vou com ela. Nós somos co-presidentes dessa casa e responsáveis por aquilo que acontece aqui. Chanel. Se você for morta nesses túneis, eu prometo não transar com outra com a mesma força que eu transei com você. Chad. Vamos lá. Eu te amo. Você é tão rica e gostosa. Eu te amo.